Nayara se mudou em janeiro deste ano para o Canadá para fazer mestrado. Entre as prioridades, estavam os documentos para levar Lara, sua cachorrinha. Na verdade, ela é parte da família, então não tinha como a gente deixar ela no Brasil. Como a gente tem o objetivo de passar pelo menos dois anos, que é o tempo de duração do curso, a Lara não podia ficar longe da gente. Ela já é uma cachorrinha idosa, já tem nove anos, então a gente não podia correr o risco de deixar ela com ninguém. Para sair do país com cachorro ou gato, é preciso emitir um certificado veterinário internacional. Cada país tem as próprias regras, mas em comum, todos exigem que os animais tomem vacina antirrábica e tenham um atestado emitido por um veterinário que comprove a saúde do animal. Cada país tem as suas exigências e cada país tem o seu modelo específico de certificado. O passageiro deve se programar para a emissão desse certificado no período que, ao chegar ao país, o atestado esteja em validade. Para quem vai viajar pelos países que fazem parte do Mercosul, há também a opção de tirar o passaporte para trânsito de cães e gatos. O documento é emitido pelo Ministério da Agricultura sem custos. A vantagem de um animal ter o passaporte que permite o retorno dele do país que foi, sem precisar, no país em que o animal foi, ter que emitir um documento para voltar ao Brasil. Ele permite o regresso do animal ao Brasil no período de 60 dias. Todos os anos são emitidos aproximadamente 16 mil certificados. Mas atenção, pense bem se é preciso levar seu animalzinho de estimação. Viajar de avião pode ser estressante para os bichinhos. O ideal é não levar o cachorro se for uma viagem curta, porque a viagem de avião longa estressa muito o animal. Então, eu sempre recomendo, se o animal for ficar menos de 30 dias, não faça uma viagem de 7 ou 8 horas de avião com ele. É melhor você hospedar ele do que levar.